Olá, olá! Eu sou o Magrão do Ká. É um prazer falar com vocês haitianos, caribenhos, enfim, que moram no Brasil. O Palais espanhol, francês, kreol, plus irritant, palais l'anglais. A gente faz o programa Amigos do Haiti aqui na Rádio Natureza. Com o Angiedi, com o Anderson Bilcé e outros colaboradores também. Os haitianos são muito bem-vindos aqui no Brasil. Fazer força para conseguir trabalho, ficar com saúde, ficar muito bem. Quero dar um salve muito especial para a X Valeu Produções. Angiedi, é nóis, juntos!